A gente tem jovens com 18, 25 anos que têm uma mentalidade digital, uma mentalidade política e social e econômica completamente diferente, o que permite o nascimento de uma nova sociedade, de uma nova cultura. Nessa nova tendência, as pessoas estão querendo ser e podendo ser mais independentes. E a internet ajuda isso. Na série Juventude Conectada, nós vamos mergulhar, ao longo de quatro episódios, nesta verdadeira revolução que os jovens da era digital estão promovendo. Rede de troca, rede de produção de conhecimento, rede de pesquisa, rede de mídia livre. Na nossa primeira cobertura, a gente alcançou mais de um milhão de pessoas, para um grupo que tinha três dias de formação. Postar nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. As redes sociais são meios para alcançar alguma coisa, não é ativismo de sofá. Não é uma empresa com uma cultura. A gente é uma cultura que está virando uma empresa. Então é uma cultura de gente que não se conforma com as coisas. As pessoas querem consumir mais, só que as pessoas não querem ter mais. Nós abrimos uma nova possibilidade de se consumir sem ter. Essa expansão de consciência mesmo acontece muito rápida. E a tecnologia ajuda muito isso. Então a gente vê uma sequência histórica de coisas novas surgindo, de possibilidades novas surgindo, que já estão, em algum momento, criando micro-rupturas e micro-revoluções na forma como a gente é educado hoje em dia. É exatamente essa ideia de que conhecimento está no todo, qualquer lugar é lugar de aprender e qualquer conteúdo é um conteúdo válido. Eu acho que o mais difícil é a gente se desprogramar. Incoming message.